Bom dia, pessoal! Espero que vocês estejam descansados depois desse feriadão. Inclusive, eu tô aqui gravando aula no feriado pra vocês e tem uns vizinhos meus brincando de pé aqui do lado. É ótimo, adoro. Inclusive, acho que vocês devem estar fazendo a mesma coisa, então eu nem fico bravo. Mas é provável que a gente seja um pouquinho atrapalhado pelo som, tá certo? Interrompido, enfim. Mas se acontecer isso, eu já peço desculpas desde já. Então, nessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre as revoltas coloniais nativistas. É importante a gente saber isso, porque o brasileiro tem muita fama de ser um povo pacífico, calmo. Mas quando a gente vai olhar nossa história, a história do Brasil, a gente vê vários conflitos existentes, várias guerras, várias revoltas que aconteceram ao longo de toda a nossa história. E a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre as revoltas que aconteceram quando o Brasil era colônia de Portugal, tá bom? E aí a gente fala revoltas coloniais nativistas. Por que nativistas, né? O termo nativista, nesse caso, vai ser referente a revoltas, interesses que tinham como objetivo questões do território brasileiro. Do território, então, dessa América Portuguesa. Não tinha o interesse desses revoltosos em se separar de Portugal, como algumas revoltas vão ter. Então, pra gente diferenciar, a gente coloca esse termo, nativistas. Essas revoltas, então, tinham interesses locais, interesses do território brasileiro. Não tinha interesse de se separar de Portugal, tá bom? Então, é por isso que a gente chama de nativistas. Se você não entendeu o termo nativista, eu posso explicar depois em áudio pra vocês, tá certo? Mas se refere a isso, né? Se refere à questão local. Bom, vamos lá. A gente vai falar, então, um pouquinho sobre duas revoltas muito importantes. Pra gente entender essas revoltas, eu vou dividir esse vídeo em dois. Eu vou falar um pouquinho sobre as revoltas de Beckman, sobre a revolta de Beckman em um. E a outra revolta, que é a revolta dos mascarpos, eu vou falar em outro vídeo. Pra não ficar muito grande, não ficar exaustivo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pra primeira delas. A revolta de Beckman. Ela aconteceu entre 1684 e 1685, no estado do Grão-Pará e Maranhão. Inclusive, eu vi que o PET de vocês coloca apenas como a capitania do Maranhão, mas envolvia também o Grão-Pará, porque era uma única capitania. E pegava toda essa região do mapa que vocês veem aí, tá certo? Era muito grande. Então, muito bem. Os revoltosos eram, em sua maioria, proprietários de terra, que eram oriundos de famílias dos primeiros portugueses que vieram pro Brasil, tá certo? Então, eles se deslocaram pra lá e foram tendo seus descendentes. E esses revoltosos foram... são descendentes, então, desse pessoal. Nessa região, a atividade, ela era uma atividade de exploração, principalmente das drogas de sertão. E pra eles, não compensava muito trazer escravos africanos pra trabalhar ali, porque se tornava uma coisa cara. Eles tinham que primeiro comprar, por exemplo, de Pernambuco, e depois mandar pra lá. Então, ficava muito caro. Primeiro, né, eu tô dando um exemplo, tá, gente? Pernambuco importava esses escravos e depois vendia pra eles. Então, ficava um preço muito caro. Pra eles, era muito melhor escravizar indígena, que era uma mão de obra que tava ali disponível. Acontece que os jesuítas não permitiam essa escravização. Então, eles dificultaram muito isso. Então, essa galera que tava morando aí, em Maranhão, né, no estado de Grão-Pará e Maranhão, ficou assim, pé da vida com os jesuítas. Então, já existia esse conflito entre os maranhenses e os jesuítas por questão dessa escravidão indígena. Na intenção de resolver essa questão, de resolver esse conflito, foi criada a Companhia Geral do Comércio do Maranhão. Foi criado, então, em 1682, pelo, por Portugal mesmo, né? A Metrópole criou essa companhia. A função dessa companhia era abastecer a capitania, né, do Grão-Pará e Maranhão, com produtos variados, então, auxiliando no que precisava, e também mandar 500 escravos africanos por ano. Acontece que essa Companhia Geral do Comércio não cumpriu com essas suas funções. Ela foi acusada de roubo, foi acusada também de vender mais caro e comprar mais barato os produtos, né, que iam pro Maranhão. Foi acusada também de uma péssima qualidade dos produtos afetados e também não mandava os escravos que tinham sido acordados que ela ia enviar. Então, os maranhenses, né, e também todo... Ai, olha o barulho que eu falei. Bom, os revoltosos, então, esses colonos, eles estavam super insatisfeitos com a Companhia e aí eles decidem, então, se revoltar. Qual que é a ação que eles vão ter, então? Eles vão invadir os armazéns dessa Companhia, vão invadir também o colégio dos jesuítas, mostrando, então, esse conflito aí com os jesuítas, e vão também depor o governador local. E, ó, isso é interessante porque o governador, ele ficava muito em outra cidade, tá? Que era Belém, lá, né, hoje a gente sabe que é separado, né, Maranhão e Pará, então, seria, no caso, Belém da cidade do Pará, do estado de Pará. E São Luís era mais economicamente favorável, então, assim, existia também esse problema. Bom, quem serão os líderes? Os líderes serão os irmãos Manuel e Thomas Beckmann, inclusive, é por isso que a revolta se chama Revolta dos Beckmanns, e a consequência disso. Bom, quando Portugal fica sabendo disso, ele não quer saber quem tem razão, não. Ele quer punir os revoltosos, porque o que ele não quer é conflito aqui. Ele não quer nada que, enfim, gere um certo incômodo pra ele. Então, pra ele não tá legal isso. Não tá legal os colonos ir contra os jesuítas, não tá legal os colonos ir contra uma companhia que os portugueses haviam criado aqui, né, que a coroa portuguesa havia criado aqui. Então, Portugal não tá nada feliz com essa situação. Qual que é a consequência disso, então? Portugal vai prender os revoltosos e vai ter também a condenação de morte do Manuel Beckmann, que foi um dos líderes, né, entre os dois irmãos. O Thomas Beckmann, ele é apenas preso, em Portugal, inclusive, e Manuel Beckmann é assassinado. Há também a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão. Fala assim, não, realmente não tá servindo pra nada esse negócio. Só serviu pra dar conflito. Então, eles extinguem também essa companhia. Bom, gente, o que a gente pode dizer, então, é que essa revolta, ela teve como liderança os irmãos Beckmann. Foi uma revolta que tinha como oposição os jesuítas. estava insatisfeito com o fato de não poder escravizar indígenas, estava insatisfeito com a situação financeira e as condições daquela capitania, tá certo? A gente pode dizer que não teve interesse de se separar de Portugal, nem nada disso. Foi um interesse econômico puramente, tá bem? Bom, gente, essa imagem também é a imagem do Manuel Beckmann, que foi, então, assassinado. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a guerra dos mascaras. Beijinhos.